Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo para a playlist de ferrovias, trens de cargas, etc. Filmados em Cosmorama, no estado de São Paulo, no dia 13 do 3 de 2024. É o segundo vídeo de seis, contendo cinco locomotivas, entre elas são duas ES44ACI, uma Dash9 e duas AC44I, com 64 vagões FLT, vagões que transportam celulose. Quem quiser assistir o vídeo, que aparece também o meu amigo Marcelo Braguini, do lado ali, com o equipamento dele, por favor assista até o final. Se gostar, deixe o seu like, deixe o seu comentário e desde já vai o meu muito obrigado. Se gostar, deixe o seu like. 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 Vamos lá. 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 Obrigado. E até o próximo vídeo.